Fala galera, beleza? Meu nome é Cícero e estou aqui junto com a... Maria! É isso aí! E nós somos aqui do Toro de Quençal Green e eu vim falar pra vocês da surpresa que Maria está preparando pra vocês, hein? Nós aqui do Toro de Quençal Green estamos preparando pra vocês e pros seus amigos, hein? Pra esse fim de semana, o fim de semana tá chegando e eu tenho certeza que você não pode perder, hein? Um bom churrasco, é isso aí Maria! Então galera, pra poder completar o nosso bom churrasco, vamos ter Cícero, o Baião de Dois. Baião de Dois, olha que delícia galera! E uma outra coisa também, quenga caipira. Quenga caipira, o que que é isso Maria? Surpresa galera! Ó galera, nem eu tenho uma surpresa pra vocês galera! Vocês ainda não saboreou a quenga caipira e o Baião de Dois. É comida de onde? Mineira mesmo? Mineiro, uai! Ah, comida de Mineiro, uai! Bom demais da Raconso! É isso aí galera! E fora as outras novidades, né? Assim, caneloma, limpi e outros pratos. Oh, é isso aí galera! Então vocês não podem deixar de comparecer aqui. A família, os amigos, né? No Toro de Quençal Green. No Toro de Quençal Green. É, pra poder saborear as delícias mineiras. As delícias mineiras, é isso aí. E galera, aproveitando já, lembrando vocês que esse mês de março tem uma grande promoção aqui no Toro de Quençal Green. E no Toro de Chão, lá de Caplancoma. E no Toro de Fogo de Chão, lá em Brighton. É dois por um. Um rodízio completo pra duas pessoas. Queremos vocês aqui. É isso aí galera! Valeu! Tchau, tchau! Fui! Fala um oi! Maria! Isso aí, tchau, tchau galera! Obrigada. Obrigada. Obrigada.